Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu, André Ochoa, mais uma vez aqui trazendo a enquete da semana, a receita que vocês escolheram lá no site o pão de batata recheado com calabresa e catupiry uma maçã bem macia, cobertura aí crocante com parmesão por cima tenho certeza que vocês vão gostar dessa receita e não se esquecendo do nosso sorteio, muito importante chegando a 100 mil inscritos, nós vamos sortear para vocês o livro Receitas de Ouro e o DVD de bombons para vocês aumentarem os lucros aprenderem coisas novas então escreve aqui embaixo, comenta aqui embaixo não só a opinião de vocês, mas a hashtag eu curto padaria 2000 bom, sem mais delongas, bora para a receita? bom pessoal, nós vamos para a primeira etapa, que é o nosso recheio deixar ele já prontinho vamos misturar aqui, 650 gramas de calabresa moída eu cozinhei previamente ela, para ela soltar um pouco do sal tirar um pouco do sal e já ficar um pouquinho mais cozida para entrar no nosso recheio em seguida, eu coloco 80 gramas de cebola que eu já refoguei com 10 ml de azeite só dei uma suadinha nela, para ela murchar um pouco e não ficar tão forte o sabor dela em seguida, eu coloco 180 gramas de requeijão cremoso aqui eu tenho 20 gramas de salsinha, bem picadinha e 2 gramas de orégano misturo tudo aqui, até formar um recheio mais consistente, mais firme o catupiry vai dar um pouco mais de firmeza para rechear e ficar mais fácil de fechar o pãozinho de batata na hora do recheio assim que eu terminar de misturar aqui, eu já reservo esse recheio e vou para a próxima etapa, que é a nossa massa bom pessoal, nós vamos para a etapa de batimento da massa agora vou utilizar uma batedeira industrial se você quiser utilizar uma batedeira planetária em casa com o gancho para bater a massa, não tem problema nenhum também só diminui a quantidade da receita a equivalência do tamanho do tacho da batedeira se você quiser sovar na mão, sem problema nenhum vai dar o mesmo resultado, vai dar um pouquinho mais de trabalho mas não tem problema também não, pode fazer normalmente primeiramente nós vamos aerar a nossa farinha 1 kg de farinha sal, 20 gramas 10 gramas de fermento seco e aí eu misturo bem primeiro bom pessoal, agora que a gente já encerrou aqui a mistura da farinha com o fermento vou colocar 350 gramas de batatas cozidas que eu previamente triturei elas, igual um purê 35 gramas de açúcar 10 gramas de melheirador de farinha ovo são 100 gramas aproximadamente 2 unidades e 35 gramas de manteiga vou adicionar 380 ml de água aproximadamente bom pessoal, agora nós vamos iniciar o batimento aqui em primeira velocidade e vou adicionando a água aos poucos assim que eu homogenizar toda a mistura eu passo para a segunda velocidade e bato até obter o ponto de véu bom pessoal, agora que eu já tirei a nossa massa da nossa amaceira ali aí eu boleei ela aqui para dar estrutura vou cortar essa massa em pedaços de 75 gramas faço as bolinhas e deixo descansar por aproximadamente uns 30 minutos bom pessoal, agora que eu já dividi a massa em pedaços de 75 gramas eu vou bolear bom galera, agora que eu já boleei vou cobrir eles com plástico aqui vou deixar descansar por aproximadamente 30 minutos até que dobre de volume bom pessoal, agora que a massa já dobrou de volume eu abro ela aqui com a mão mesmo porque ela é bem molinha estico um pouco venho com cerca de uma colher aqui de recheio ajusto aqui e fecho igual uma trouxinha não puxo muito para não ficar fina a parte de baixo só junto aqui vou unindo as pontas e faço igual uma trouxinha aperto bem a pontinha para fechar embaixo para finalizar vou passar ele no ovo aqui já batido em seguida eu passo ele numa mistura de parmesão aqui eu tenho 200 gramas de parmesão com 20 gramas de salsinha misturada bem picadinha um porém com 20 gramas de salsinha Pessoal, agora que eu já recheei, já dei o formato aqui, eu vou levar os pães de batata para descansar, até que eles dobrem de volume, ou aproximadamente 20 minutos, 30 minutos, dependendo do ambiente que você estiver. Assim que atingiu o tamanho ideal, dobrou de volume, vou levar para o forno, 180 graus, forno lastro, por aproximadamente uns 30 minutos, ou até que eles fiquem completamente dourados. Se for forno turbo, a 160 graus, por mais ou menos uns 30 minutos, ou também até que eles fiquem douradinhos. Bom pessoal, chegamos ao final da nossa receita, a última parte aqui, já tirei do forno, deixei esfriar, cortei para vocês verem o resultado aqui do recheio, ficou um pão bem macio, recheadinho. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, continuem comentando aqui embaixo, falando o que vocês querem para os novos vídeos, a opinião de vocês é sempre muito importante, não se esquecendo do nosso sorteio. Como sempre aí, o livro Receita de Ouro e o DVD de Bombons. Então, vão comentando aqui embaixo, hashtag eu curto a padaria 2000, a gente vai fazer um sorteio assim que chegarmos em 100 mil inscritos. Então, eu espero que vocês comentem aí embaixo, continuem mandando para os amigos, compartilhando, se inscrevendo no canal, que isso é muito importante também. Ative o sininho de notificações para sempre receber os novos vídeos da padaria 2000. Curtam, compartilhem com os amigos, mandem aí para todo mundo que gosta, que curte a receita, que curte novas receitas, curte novos aprendizados. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima receita, um próximo vídeo aqui na padaria 2000. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho